Salve doutores, meu nome é William Reis, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo análise de 5 minutos ali de Marco Polo, código de negociação POMO3 e POMO4, tá bom? Mas seguinte, antes de começar com a análise eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal e já curte o vídeo, que pra você é rapidão, dois cliques ó, se inscreveu, curtiu, rapidão, mas ajuda demais a gente aqui, tá? Então, bora pro nosso vídeo. Seguinte doutores, Marco Polo, se você anda de ônibus aí na sua cidade, com certeza você já andou nos ônibus aqui que a Marco Polo fez, né? Quando eu morava lá em Brasília, andava de ônibus todo santo dia, todo dia de segunda a segunda e aí sempre tinha lá Marco Polo, né? Porque eles que fazem ali a carroceria dos ônibus, né? E normalmente os motores são ali da Mercedes, né? Então com certeza se você anda de ônibus já andou ali no ônibus da Marco Polo. A próxima vez até presta atenção nesse aspecto aqui que você vai ver. E aí ele fica ali ó, no setor de material rodoviário e é uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo, né? Como eu falei pra vocês. Segmento de listagem, tá ali no nível 2, então aspecto ruim aí pra eles, tá? Nessa questão de governança, 80% só de tag along ali pra ações preferenciais e só tem liquidez na preferencial, né? Olha só, o free float ali pra ação ordinária não é nem 20%, não é ruim. Então ele te obriga a comprar ação preferencial, que já é ruim, né? Que nem a ação do dono da empresa e ainda tem 80% de tag along. Se a gente ver aqui os majoritários, olha só, majoritário tem 44% ali das ONGs e aqui só um engano a sardinha de PN, né? Olha só, é complicado. Olha só o Alasca que a turma gosta lá do Breda, né? Tem quase 20% ali da empresa. E aí é o seguinte, vamos descendo um pouquinho aqui. A gente vai analisar só a 4, tá? Porque a 3 a gente vê ali que não tem muita liquidez. Aí aqui a ação 4, preferencial deles, ó, não sai muito do lugar ali a cotação. Então, nos últimos 23 anos, gerou um valor bacana ali pro seu acionista, mas nos últimos 10 anos bem razoável, né? Lucro e cotação, ó, o lucro não sai do lugar, a cotação também não sai, né? Aí o número de negócio é razoável, então dá pra você entrar e sair aí da empresa de maneira mais tranquila, dependendo do seu capital, claro. E o número de investidores vem aumentando. Então, quanto mais aumentar o número de investidores, melhor na questão ali de liquidez. Você que sai e entrar e sai da empresa é mais fácil, tá? Vamos lá pros números, tá? Seguinte, se a gente vir aqui pra parte do lucro na empresa, ó, desde 95 aqui, onde a gente tem os dados, ó, sempre tá trazendo lucro. Mas não lucro crescente, não lucro que sai do lugar, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 2019, eles tiveram ali 200 milhões de lucro, né? Se a gente voltar aqui, olha só, em 2010, por exemplo, ó, teve quase 300 milhões de lucro, né? Veja que é um lucro que não sai muito do lugar. Em 2017, 82 milhões, 2005, 82 milhões também de lucro. E aí, no Brasil, que é um país que historicamente tem inflação um pouco mais alta, você não conseguir aumentar o seu lucro, você tá, na verdade, perdendo dinheiro. Porque a inflação vai corroer ali o poder de compra da moeda, né? Do lucro. Então, esse aspecto aí é ruim. Por isso que a gente vê que a cotação não sai do lugar, né? Parte de receita da empresa é um pouco cíclico, como a gente vai ver ali nos desenhos mais tarde, né? Ele vem subindo, mas tem algumas quedinhas aí no meio do caminho, ó. Se a gente vir aqui, ó, vê só a receita da empresa, ó. Ele vem subindo a receita, mas com algumas quedas no meio do caminho. Então, a empresa é um pouco cíclica nesse aspecto aí. Então, é ruim também. A questão de margem da empresa, olha só, lá em 2010, ó, é 10, 12, quase 10% aqui. Aí, agora, a margem da empresa tá caindo ali pra 5%, né? Ó, cai pra menos de 1% ali em 2020. Então, veja que a empresa tá perdendo eficiência. A questão de dívida ali, sempre foi uma dívida mais alta, né, historicamente. Só que a empresa tem quase 1 bilhão ali de caixa, né? 2 bilhões de dívida. Então, acaba que dá pra controlar essa questão da dívida, né? Mas se a gente só pegar a dívida líquida pelo EBITDA, tá alto, né? Ó, 5 vezes ali, a empresa teria que trabalhar 5 anos pra poder pagar a dívida, né? Então, fica um pouco ruim, mas a empresa tem caixa, né? Fluxo de caixa operacional, bacana. Então, a operação tá gerando dinheiro, gera ali fluxo de caixa livre, né? A empresa não distribui muitos dividendos ali, tá? Então, se você busca esse tipo de ação aí, isso daqui não vai ser pra você. E aí, a empresa tá, enfim, reinvestindo nela ali maior do que a depreciação e a amortização, né? Então, eu vejo que a empresa tá buscando crescer, né? Tá investindo mais do que a depreciação e a amortização, mas a gente não tá vendo isso na cotação, né? Então, vamos ver aqui alguns desenhos, olha só. EBITDA pela receita líquida, ó. A empresa tá perdendo um pouquinho de eficiência. EBITDA pela dívida ruim, né? Dívida subindo, EBITDA caindo, então aspecto ruim. O lucro aqui, que é um fato primordial. Não sai do lugar e tem aquele aspecto, né? Ficou rico, ficou pobre. Ficou rico, ficou pobre. Rico, tá pobre agora, né? Proventa, você não distribui tanto, né? Então, complicado aí, complicado. Aí, a gente vem aqui pra parte de remuneração dos administradores. Em 2020, vai pagar 14 milhões, quase 15, né? Quase 15 milhões. Sendo que a empresa teve um lucro ali de 26, né? 60% do lucro é só pra pagar os administradores. Então, complicado, né? Seguinte, vou dar minha nota aqui. Mas, antes de dar minha nota, peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal pra fortalecer aqui a nossa escola, beleza? Curte o vídeo e nos ajude a crescer. A gente tá batendo quase 2 mil inscritos. Talvez, quando postar esse vídeo, já bateu. Se inscreve no canal. Bora ajudar a gente aqui, beleza? Que a gente vai te ajudando aqui também com esses conteúdos. Doutor, seguinte. Não gostei muito da empresa, não, tá? Vou dar nota 2 aqui pra eles. O que você acha da empresa, você aí do outro lado? Que a gente tá começando a criar uma audiência, né? Algumas pessoas vêm acompanhando aí nosso trabalho. O que você acha da empresa? Comenta aí abaixo. Eu não gostei. Vou deixar a nota 2. Mas, aí, o que você acha? Comenta aí e vamos discutir, beleza? Doutor, um cordial abraço pra vocês. Fui. E aí E aí E aí E aí